Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem? Muito bem. Em atenção ao Emerson, ao Patrick e outros colegas que escreveram, nós vamos resolver agora de maneira decente a questão 18, aquela do octógrafo. Eles têm razão, quando se fala assim, pô, se ia fazer desse jeito, cara, só tentando ajudar, porque às vezes não tem tempo, aquilo que um dos colegas escreveu com relação ao gerenciamento do tempo. Cara, eu tinha medo que não desse, acabei fazendo o correto. Então, eu também acabei fazendo o correto. Peço até desculpas, porque eu queria publicar essa resolução quanto antes. Mas vamos lá. Agora vamos fazer de maneira decente. Nós temos um octógono, oito lados. Vou pegar só para deixar mais próximo dos pontos como estavam lá na nossa prova. Vou pegar os pontos principais, esses três aqui, né? O resto não interessa. Então, isso aqui é um octógono. Enfim, tem lá os pontos A, B, C, D, F, blá, 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 blá. O que a banca nos deu? A banca nos deu o seguinte. Isso aqui tem oito. Isso aqui tem seis. Certo? Então, isso aqui forma um triângulo retângulo. Isso aqui é dez. Se isso aqui é dez, isso aqui também é dez. Porque é um octógono. Lembra que o raio do octógono, na verdade, se você pensar numa circunferência aqui, cincluscrevendo, círculoscrevendo, bonito, claro. Esse octógono, você consegue ter o mesmo raio como deveria ser. Certo? Então, você pode usar a lei de cosseno, a lei de mantequais. Então, o que eu sugiro? Bem devagar. Vamos lá. Você tem aqui oito de abscissa, seis de ordenada. Isso aqui é um triângulo retângulo, dez. No octógono, é quarenta e cinco graus cada fatia. Vamos pensar no octógono como sendo realmente um polígono de oito lados. Quarenta e cinco cada angulo desses, cada lado. Agora vem um segredo. Então, dá para fazer para o lei de cosseno? Eu vi uma resolução de um outro colega que usa o número complexo. A ideia é boa também, mas eu não queria entrar nesse mérito. Então, vamos chamar isso aqui de angulo. O que a gente sabe? A gente sabe algumas coisas. Pegar a caneta, todas as coisas. Então, Emerson e demais colegas, peço desculpa, a gente resolveu rápido aquela frase. Cara, isso aqui é dez, isso aqui é próximo, chegar lá o mais próximo disso. Só que nós tínhamos dois problemas, né? Era próximo, não era muito. Então, tinha aquela pegadinha boa do sete raiz de dois e do três mais quatro, quatro raiz de três. Mas vamos resolver que nem gente. Então, devagar. Nós temos um triângulo retângulo aqui, que é esse, que não nos ajuda muito. A gente sabe algumas coisas aqui com relação a esse triângulo especificamente. claro aí? Muito bem. O que a gente sabe? A gente sabe que esta figura que restou, assim, aqui tem dez, aqui tem o nosso y, aqui tem um ângulo reto. um ângulo. Esse ângulo todo aqui é alfa mais quarenta e cinco. Ó, pode ver. Alfa mais quarenta e cinco. Certo? Muito bem. A gente sabe que o seno de alfa mais quarenta e cinco será, se é o seno desse ângulo, tá separado. Seno tá separado. Ou seja, o y. E a gente quer justamente esse cara aqui. Certo? Muito bem. Quem que nós temos? Primeira coisa, se só tem um triângulo retângulo, esse pequenininho aqui com a de rosa, nós sabemos que seno de alfa, seno, de novo, tá separado, é o lado que tá separado pela hipotenusa. Seis sobre dez, portanto, três quintos. Sabemos que o cosseno de alfa, cosseno tá colado, oito sobre dez, portanto, quatro quintos. Certo? Então nós temos o seno e o cosseno de seno. A gente precisa do seno de alfa mais quarenta e cinco. Você deve lembrar disso, que seno de a soma dos arcos é seno de um cosseno do outro mais cosseno de um seno do outro. Então, bem devagar. Isolando o y. Esse y, que é essa altura, que é o que a gente quer, será dez vezes seno de alfa mais quarenta e cinco. Certo? Portanto, quem é seno de alfa mais quarenta e cinco graus? É seno de alfa cosseno de quarenta e cinco mais seno de quarenta e cinco cosseno de alfa. Seno de alfa, tá aqui, três quintos. Cosseno de quarenta e cinco, raiz de dois sobre dois. Seno de quarenta e cinco, raiz de dois sobre dois. Cosseno de alfa, quatro quintos. Certo? Isso aqui será, três raiz de dois sobre dez, mais quatro raiz de dois sobre dez. Isso aqui será, se eu tenho três raiz de dois mais quatro raiz de dois, eu tenho sete raiz de dois sobre dez. Fazendo as devidas simplificações, eis aqui a sua resposta, sete raiz de dois. Claro, para todos isso, estou insistindo. Você tinha um octógono, a banca, entendeu? A abscissa é ordenada, oito e seis, portanto o raio é dez. Se você considerar que tem uma circunferência aqui em volta, ou seja, o octógono está inscrito na circunferência, aqui também é dez. Então, se sabe que aqui é quarenta e cinco, porque cada ângulo desses dentro do octógono é quarenta e cinco graus. Certo? Aqui é quarenta e cinco, aqui eu não sei, chama de alfa, mas tem uma vantagem. Como se sabe essa altura e esse comprimento, se tem os senos e cossenos. Então, o ângulo inteiro será alfa mais quarenta e cinco, é só aplicar. Você pode tirar um triângulo retângulo daqui. Então, esse triangulinho aqui, na verdade, é esse. Como nós precisamos desse y, é só aplicar seno deste angulão, alfa mais quarenta e cinco, vai ser y sobre dez. Ou seja, o y é dez vezes aquele seno todo. Seno de alfa mais quarenta e cinco é seno de alfa com seno de quarenta e cinco, mais seno de quarenta e cinco, cosseno de alfa. Fazendo as medidas continhas, nós temos tudo, temos o seno e o cosseno de quarenta e cinco, e temos o seno e o cosseno de alfa, portanto, corroborando o nosso sete raiz de duas. Então, peço desculpas àqueles aos quais eu disse que dá para fazer assim. Até dá! Aquela velha frase, esses dias tinha um exercício lá de um hexágono, onde os pontos estavam soltos lá no plano de Arganghaus, que é o plano lá dos complexos. Qual é a coordenada desse ponto? Cara, aqui o y, na verdade o imaginário é positivo, mas o real é negativo. Então, era só ver em termos de bom senso. Nesse caso, até peço desculpas para quem ficou triste, ficou chateado, perguntou se eu resolveria assim. Não, não resolveria assim, eu resolveria assim. Ou até usaria talvez o número completo, certo? Então, agora está aí a resolução completa desse exercício. Obrigado por enquanto, desculpe aí. Grande dose de paciência para todos. E tamo junto lá no dia dez ou onze ou treze. Vemo-nos lá no banheiro. Grande abraço! Fui!